O governador Casagrande tem cobrado muito da população, inclusive com ameaças. Mas pouco tem feito para combater o coronavírus. O Espírito Santo é o Estado com a melhor situação financeira do país e já poderia ter adquirido, por exemplo, milhares de kits de testes rápidos do Covid-19. A testagem massa se mostrou extremamente eficiente em diversos países. Porém, aqui no Estado, são raríssimos os testes realizados. Apenas a cidade de Niterói anunciou a compra de 40 mil testes. Enquanto isso, o governo do Estado anunciou que vai tentar aumentar para 500 testes por dia. É uma vergonha. Por isso, antes de ameaçar aqueles que estão passando por grandes dificuldades, o governo do Espírito Santo precisa fazer a parte dele.